E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um lugar onde, na verdade nós estamos aqui do lado ocidental da Alemanha e nós vamos passar pro lado oriental, ou seja, nós estamos no lado capitalista, nós vamos passar pro lado comunista agora, tá? E aqui tem o ponto, ali atrás, que vocês podem ver, que é a Checkpoint Charlie. Aqui era o lugar onde a galera fazia a entrada pro lado oriental ou pro lado ocidental, então fazia a travessia e aquele soldado ali foi o último, foi o último que ficava aqui na fronteira fazendo a checagem das pessoas pra passar pro lado oriental, pro lado ocidental. Ele era um cara do lado oriental, ele que fazia o controle da passagem ali das pessoas. Então por isso que o ponto leva o nome dele, Checkpoint Charlie. É só uma rua comum aqui, vamos lá ver de perto como é que é isso aí. Vamos filmar um pouquinho. Então eu vou levar vocês pra esse passeio aqui. Então a gente vai caminhando, vai conversando ao mesmo tempo, trocando uma ideia. Vamos ver quem que tá aí visitando. Você vai para o Checkpoint Charlie? Tudo bem? Tudo bem, brasileiro? Jóia? Aí ó, já é muito fácil encontrar brasileiro aqui, né? Pô, criar conteúdo no Brasil é a coisa mais fácil que tem, velho. Já é. Já é brasileiro. E aí, vocês já pesquisaram alguma coisa sobre isso aqui? Não, não chegou. É? Não. Mas nunca pesquisaram sobre esse ponto aqui, o que é, história, nada. Vocês só viram que tem uma foto de um cara e mais nada. A gente veio pra cá ontem, agora a gente vai conhecer, né? Trouxe museu, trouxe lugares. Então eu já perguntei pra uma local o que que é isso aqui, porque eu também não sabia nada. E o que que é? Assim, na verdade é o seguinte, aqui nós estamos na Alemanha capitalista. Onde a gente tá aqui? Alemanha ocidental. Em 1990, antes de 1990. Aí, a partir daquele ponto lá, onde tá aquele soldado, é o ponto, pra lá, é o ponto oriental. É onde era governado pela União Soviética. Então quando teve a guerra, esse lado aqui é o ocidental, ocidental, oriental. Lá era o lado soviético. Então quando teve a guerra, entre a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas, vocês sabem, né? Foi dividida em duas, oriental, ocidental. E aí, o lado, esse setor aqui, pertencia aos Estados Unidos e à França. E o lado de lá pertencia à União Soviética. Então eles tinham comando. Aí, pra evitar que a galera da União Soviética viesse pra cá, em debandado, tinha o Checkpoint. Porque ninguém queria ir pra lá. Mas pra cá tinha muita gente querendo vir, né? Então, aí esse foi o último soldado que ficou ali, no ponto. Por isso que levou o nome dele, Checkpoint Charlie. Ele tá com o bonezinho, você pode ver que tem o símbolo da... Foi esse do martelo, né? Então é uniforme soviético. Então basicamente é isso, eu contei a história pra vocês. Bom pra mim que lembrei também da história. A gente passou ontem, né? Porque a gente tá num hotel ali perto. Daí, a gente tava caminhando e viu essa base. Aí a Ana passou e falou, que é isso, amor? Foi bem por acaso então mesmo. Não foi que vocês pesquisaram, vamos ver lá o Checkpoint Charlie e tal. É, então hoje também eu não planejava nem vir pra cá. Foi por acidente também que eu vim parar aqui. Peguei o primeiro metrô que eu vi e vim. Que também eu moro. Mas eu não vejo muito essas coisas, tipo histórica, assim, muito pouco, né? Então não... Eu deveria me interessar mais porque eu gosto dessa parada. Eu gosto de história, gosto de geografia, sempre gostei. É, já fui... já flertei com o comunismo. Hoje em dia eu não tô nem aí. Pra mim pode ser o que quiser. Enquanto eu tiver comida na mesa, tá bom. Cara, eu vou dar uma filmada aqui. Valeu. Prazer, viu? Vocês são de onde? Do Brasil? A gente é de São Paulo, mas a gente mora na... A gente mora na Irlanda. A gente mora na Irlanda. Ah, mora na Irlanda. Então foram fazer intercâmbio lá? Não, não. A gente foi pra morar. Foi pra morar mesmo. E... Massa, massa. Eu tive essa ideia uma vez, de ir pra Irlanda pra fazer intercâmbio lá. Mas acabei que deu uns rolos lá na escola e falei, ah, acho que não é pra mim. Aí fui pro Brasil, fui viajar pelo Brasil, tal, tal, tal. E por acaso vim parar por aqui. Aí depois, no meio do caminho aprendi inglês na marra, assim, no dia a dia, né? Ah, mas é assim... É, não precisei. Faz um ano e meio. Ah, legal. Que eu tô aqui, mas eu já morei aqui em 2018, morei em 2019, por curtos períodos. Você mora por tempo todo aqui, então. 18, 19. 18, 19, voltei pro Brasil. Em final de 2019. Aí começou a pandemia, em março. Cheguei pra pular carnaval, tudo, em Florianópolis. Aí eu falei, não, vou ficar no Brasil, falei, né, pra mim. Só que aí, coronavírus veio, eu fiquei... Aí tinha a minha namoradinha lá no Brasil, tal, assim, a namorada da pandemia. Namorada da pandemia. Eu falei, ela falou assim, a gente combinou, né? Já que a gente não pode sair e conhecer outras pessoas, pô, vamos ficar exclusivos, só nós dois, né? Aí, beleza. Aí depois eu comecei a desenvolver sentimento, né? Aí foi quando eu falei... Aí quando foi que o negócio melou, foi quando eu falei, você quer ser minha namorada? Aí ela falou... Ai, não sei. Aí eu vou pensar. Aí eu falei, puta, vamos pensar, já é, né? No outro dia ela falou, não, não, não quero. Aí já fiquei, já... Aí já nem queria nem ficar mais com ela. Não quero mais ficar com você. Quando ela baixou, ninguém mais queria ficar em casa. Ela falou, pô, agora que eu vou poder sair, mano. Exatamente. Exatamente. É um prazer, meu. Tchau, tchau. Divirta aí. Tchau, tchau. Então aqui, ó. Vamos lá ver o Checkpoint Charlie. Como é que é esse negócio aí? Tem como entrar na cabine? Não. Tá fechado. Tem uns negócios lá dentro. O que é isso aí? Vamos ver. Vou mostrar pra vocês lá. Tem a foto de um cara ali. Museum Grunde. Founder of the Museum. É isso. Então, esse é o Checkpoint Charlie. Agora vamos ver aqui o que eles têm. Tem aqui uma... Como é que é o nome disso aqui? É uma... Trincheira. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Desculpe? Você fala inglês ou não? Você fala inglês? Sim, sim. Qual é o nome disso? Essa coisa. Você sabe? É só... Barricada, barricada. Barricada, barricada. Barricada, barricada. Isso, isso, isso. Isso. Então, uma barricada. Uma barricada de saco. Saco de cimento. Nada demais. Uma placa. Aí. Dá uma olhada aí. O que vocês acham? Desse ponto turístico da cidade. Uma bandeira dos Estados Unidos. Uma casinha. E uma trincheira. E aqui já é o lado... Já estão... Ali o lado capitalista. Aqui o lado comunista. Então, eu vou mandar aqui pro lado comunista. Vamos ver como é que é a União Soviética. Então, aquele lado pertencia... A França. E os Estados Unidos. Eles faziam a segurança daquele lado ali. Tomaram conta. E aqui do lado de cá... O lado que a União Soviética... Tomava conta. Lado oriental. Comunista. E aqui tem uma... Um remanescente também do Muro de Berlim. Será que é aqui? Algum lugar aqui tem um remanescente aqui do... Do Muro de Berlim. Que eu não sei onde é. E aqui vocês podem ver que a arquitetura soviética é horrível. Que é um caixote. Caxote, caixote, caixote. Desculpa os comunistas aí. Mas não dá. Esse é tipo de construção aí. Essas construções modernas também. Também que é um negócio feio da porra. E aqui... Aqui sim um prédio bonito. Esse prédio aqui é bonito. E ali o... Ah tá! Ah tá! Tem um soldado ali. Americano ou francês. Soldado Harper. Entendi. Entendi, entendi. Então desse lado aqui ficava um soldado americano. Olha lá a bandeirinha dos Estados Unidos tremulando. E ele ficava fazendo controle da galera pra não invadir aqui. E ali o McDonald's já mostrando ali o capitalismo. Todas as marcas ali. E aqui desse lado já não tem nada. Você já vê que é comunista. Não tem marca nenhuma aqui. E é isso. Basicamente é isso. A galera vendendo tour aqui. Tem... Né? Vamos ver se dá pra ver alguma... Um pedaço aqui do muro de Berlim. Ou alguma... Ah sim! Tem esse negócio aqui. Um museu. E museu de multimídia. Alguma coisa. Ah! Guerra Fria. Museu multimídia Guerra Fria. Tem alguma coisa ali pra ver. E aqui tem uns remanescentes do muro aqui ainda. Em exposição. E aí tem umas fotos aqui. Da época da... Derrubada aqui do muro da construção. Derrubada, né? Essa aqui tá parecendo que tá construindo, na verdade. Não, aqui acho que já tá derrubando também. Derrubada do muro, na real. Aqui também. Tiozinho ali com a... Como é que chama aquele negócio? Talhadeira, né? Talhadeira. Talhadeira. Aqui a remoção do muro também. E é isso. Checkpoint Charlie. Você não precisa vir aqui não, tá? Já tô mostrando pra você, beleza? Falou. Um abraço.